A primeira fase do contorno noroeste de Pato Branco foi inaugurada em setembro de 2021. A segunda fase da obra conectará a PR-493, que liga Pato Branco a Itapejara, a PR-158, que vai de Pato Branco a Vitorino. A extensão total dessa etapa será superior a 15 quilômetros. Nós fechamos a primeira etapa do contorno, o governador aqui inaugurou, e depois priorizamos a 280 pela situação precária, que é uma obra de grande porte, que vai ultrapassar mais de 600 milhões de reais de investimento. Então foi todo canalizado o recurso para resolver a 280. Trecho de Palmas concluído, trecho de Palmas até Clevelândia já está com 60% da obra em execução, e em novembro começamos Pato Branco e Clevelândia. Então agora nós conseguimos respirar no orçamento e vamos para as obras que são importantes também para a região, e uma delas é a segunda fase do contorno. Nós já tínhamos colocado no orçamento, no PPA, o contorno de Pato Branco. O anteprojeto foi revisado e já foi concluído praticamente todos os projetos executivos, com a questão dos cálculos de desapropriação. E agora nós já estamos na fase de orçamento. Possibilidade no mês de novembro nós já temos condições de colocar essa licitação na praça, para que o ano que vem, início do ano que vem, primeiro trimestre, a gente possa concluir esse contorno, essa obra viária que é tão importante para o Pato Branco. O projeto é parte de uma estratégia de mobilidade para Pato Branco, e atualmente está passando por novas avaliações orçamentárias, com previsão de licitação para novembro. O projeto já está pronto, finalização do orçamento até mês de novembro, e naturalmente, após o orçamento, já temos condições de colocar o edital de licitação na praça. Após o edital na praça, geralmente nós temos 90 dias para ter empresa ganhadora, e aí é hora de serviço para poder executar essa obra, que é um sonho da cidade, que é importante para a região, porque é um eixo de desenvolvimento econômico, social, e naturalmente a gente consolida essa questão de Pato Branco, o aeroporto regionalizado, com ampliação, nosso contorno aqui também concluído, e a 280, que é esse eixo viário que vai mudar a cara do sudoeste. Devido à sua magnitude, espera-se que a conclusão da obra ocorra nos próximos anos. É uma obra que, em média, demora dois anos para a sua execução, então é uma obra de grande porte, seguramente vai ultrapassar 200 milhões de reais, mas esse é um compromisso do governador Ratinho Júnior com a nossa cidade e com a nossa região.